Boa tarde! No espaço livre desta quarta-feira, dia 20, o assunto é o Dia da Consciência Negra, comemorado nesta data. O Dia Nacional da Consciência Negra foi criado em 2003 como efeméride incluída no calendário escolar, até ser oficialmente instituído em âmbito nacional, mediante a Lei nº 12.519, em 10 de novembro de 2011, sendo feriado em cerca de mil cidades em todo o país e em alguns estados. Em estados que não aderiram à lei, a responsabilidade foi transferida para as câmaras de vereadores sobre criar ou não o feriado. A ocasião é dedicada à reflexão sobre a inserção do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia atribuído à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695, um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou pela libertação do povo contra o sistema escravista. O Dia da Consciência Negra, dentre outras coisas, suscita questões sobre racismo, discriminação, igualdade racial, inclusão de negros na sociedade e a cultura afro-brasileira, assim como a promoção de fóruns, debates e outras atividades que valorizam a cultura africana. O nosso entrevistado é João Paulo dos Santos, um ativista da causa negra que participou e ministrou seminários e palestras em Salvador, na Bahia e no Rio de Janeiro. Ele é também um dos fundadores do Partido de Debate Político Luta pelo Socialismo, o LPS. É colaborador de sites e jornais, foi colaborador da Gazeta de Ouro Fino com diversos artigos de cultura e política. João Paulo é licenciado em Matemática Física, especialista em Antropologia Geral, Antropologia Brasileira, História e Cultura Afro-Brasileira, Matemática Financeira e Estatística, Matemática Financeira e Finanças, Ciências Políticas e Doutorado em Ciências da Educação pela Grã-Universidade de Assunción, em Paraguai. João Paulo, bem-vindo ao Espaço Livre. Eu que te agradeço, Cláudio, pela oportunidade de te ouvir. É um prazer estar falando com você e estar esclarecendo e exprimindo alguns pontos importantes sobre esse tema. Cláudio, isso é um marco, né? Isso é um fato que, para muitos, ficou, durante muitos anos, ficou omitido, ficou escondido, ficou nas sombras do branqueamento, infelizmente a classe, o baixo clero, a negritude no Brasil, como um todo, enfim, na cidade de Orofino, principalmente, não é uma classe unida, né? Mas a criação disso, ela tem um significado, desde a abolição da escravatura, né? Desde 3 de maio de 1888, ela tem um significado, ela tem um sentido, a memória, uma lembrança, de uma forma de fazer com que as pessoas lembrem todo o sofrimento, toda a tragédia causada pelo tráfico de negros, um regime de diáspora, nada mais é do que o regime de tráfico de negros, sem o consentimento. Então, esse regime de diáspora foi um mal que vai se arrastar por mais alguns séculos e isso vai demorar pelo menos mais uns 200 ou 300 anos para ser reparado. João Paulo, em relação a gente relembrar a história, há alguns entendimentos de estudiosos, de sociólogos, de pessoas que também estudam essa matéria, no sentido de que, até que ponto relembrar a história, os fatos, ajuda na luta contra o preconceito? Olha, Cláudio, a importância, no meu caso, como doutorando, a importância de se fazer lembrar a história, é a fim até de combater a ideia do vitimismo. Eu, particularmente, quando vou ministrar alguma palestra, algum minicurso, algum seminário, quando sou convidado a exprimir, a manifestar opinião, como nesse caso, honrosamente por você, nessa honrosa e gloriosa rádio que abrange todo o sul de Minas, Há ainda um mito sobre o vitimismo do negro, mas vi de Constituição Federal, de 1982, no seu artigo 5º, no seu inciso 42, que pressupõe que o crime de racismo é inafiançável e imprescritível. Então, veja bem, para muitos não existiu preconceito, não existiu racismo, não existiu nenhum tipo de mazelas, não existiu nada. Mas por que que na Constituição existe isso? É vi de lei 1390 de 51, que foi criada por um neoliberal, o jurista, o grande jurista deputado mineiro, ação Sarinos, que foi chancelada essa lei pelo populista Getúlio Vargas, em 51. Então, é importante lembrar esses fatos sabedos da história, com bases substantivas, através de pesquisas, embasamentos históricos, fatos concretos, pontos seguros e cidadignos, para combater essa história do vitilismo. Nós sofremos um apartheid de fato, a lei Afonso Arinos, ela pressupõe, na sua lei, que todo negro, índio, mestiço, ele tivesse direito à entrada em estabelecimento público e tratamento igualitário, ou seja, em comércios, escolas, os estabelecimentos educacionais. Por que foi criada uma lei, se não houve nenhum tipo de preconceito ou coisa do tipo? Então, é importante a pesquisa, é importante relembrar as memórias, é importante saber dessas teses, desses conteúdos, para combater essas teses, que eu digo que são nada mais, nada menos, que pura abstração intelectual de pseudos intelectuais de orelha, de orelha de livro, pelos intelectuais de WhatsApp e de Facebook, e não pesquisadores de verdade que vão a fundo, que vão atrás da história. Ainda nos dias de hoje, João Paulo, tem pessoas que são contrárias ao regime de cotas. O que você pensa em relação a isso? Olha, Cláudio, a região de cotas não é o modelo que eu gostaria que fosse, mas num país onde se tem majoritária população negra, é o maior país de população negra fora da África, é o maior país de população negra fora da África, com 54% de população negra, 76% de população mistíça, o último país do mundo a afundir a escravidão. Então, nós não estamos tratando de nenhum pecadilho, nós não estamos tratando de nenhum desacertozinho, e de nenhuma briga por um alambrado, por uma divisa entre vizinhos, e nenhuma briga de casal. Nós estamos tratando de um regime de escravidão, que foi um correu no Brasil, muito forte e representado firmemente e fielmente pela Igreja Católica, pela imposição da Igreja Católica, com o ideal de catequizar índios e negros, que foi um mito, mas o regime de votos é um regime de reparação. Vide, por exemplo, o Congresso Nacional, 513 deputados, nós não temos 10% de um Congresso Nacional composto por negros, em fato de termos majoritária população negra. Olha o Supremo Tribunal Federal, nós tínhamos o Joaquim Barbosa, o Joaquim Barbosa é um pouco fora da curva, é uma raríssima exceção. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que não conseguem ingressar em programas de doutorado porque estudaram escola pública e a gente entende que a escola pública não tem o mesmo subsídio, ela não tem a mesma qualidade, a mesma cobrança substantiva que o ensino privado. Infelizmente, não é assim, diferente de anos passados. Porque a escola pública era muito boa, muito exceção. Então, o regime de votos é uma reparação, ainda que paliativa. Eu entendo, eu tenho alguns artigos, algumas teses a respeito disso, é um regime paliativo, é um regime, não é o molde que eu gostaria que fosse, mas é uma reparação e eu acho que é muito justa. Eu acho que é muito justa, em razão de tantos anos de escravidão, mais de três séculos de escravidão, e nós sendo os últimos países a serem morridos em escravidão. E veja só, Claudio, rapidamente, um outro detalhe. Após a abolição da escravidão, em 3 de maio de 1888, quando a princesa Isabel deu a canetada, e tem uma longa história, pois o prato dessa abolição, não foi subsídio, já tem essa abolição, o que que ocorreu? Simplesmente liberaram os negros que eram prisioneiros dos seus senhores, e não houve nenhuma dessocialização, nenhum tipo de integração, nenhum tipo de colocação desses negros dentro de instituições educacionais. Veja bem, há momentos atrás, eu citei a lei de 1391, a lei Afonso Arino, que fazia valer o direito do negro a ter direito à escola. Nós estamos em 2019, uma lei muito recente, a lei tem 68 anos. Então, veja bem, só tem menos de 100 anos que o negro pode ter direito substantivo e de fato a ter direito a ingressar a escola. Então, a cota que faz valer é recupável a ideia das pessoas que são contrárias a essa lei. Quando um branco é contra a cota, a gente entende que ele é negatado dos senhores de escravo. Agora, o negro que é contra o esforço daquele que batalha para manter as portas e melhorar as portas, a gente entende que ele é um negro saidor da negritude. É puro e simples assim. Você acredita que as pessoas estão mais conscientes de seus direitos como negros? Como que é essa questão aqui em Ouro Fino? É uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo? O preconceito nas cidades pequenas, como Ouro Fino, por exemplo? Olha, Jorge, eu e alguns dos meus amigos que militamos em prol dessa causa, nós já tentamos fazer alguns movimentos com pouco sucesso e com recursos próprios. teve um ano, se não me engano, o ano de 2017, 2016 ou 2017, nós organizamos um evento para acontecer na Praça do Berrante e o secretário de Cultura, a gente foi até o secretário de Cultura, conversamos com ele, mas pela falta de experiência de alguns membros da equipe, isso não é culpa deles, mas por uma falta de experiência de fato de alguns dos membros que foram até lá e não pegaram, não fizeram as formalidades de mandar um ofício, reservando espaço. No mesmo dia que nós íamos fazer um pagode com feijoada, né, o samba com feijoada, íamos fazer uma exposição do nosso grande amigo Paulo Henrique, que usa o seu dono, Paulo Henrique Chéber, que é o Paulo Henrique Raimundo, popularmente conhecido com o PH, o PH da Gazeta, o secretário de Cultura, o senhor Dorival, ele liberou para a gente o espaço da Praça do Berrante, mas em conjunto com o pessoal que quer fazer a tratorada, que são dois eventos completamente distintos, ou seja, não há nenhum apoio do Poder Búbico quanto a essa questão, quanto a essa matéria, uma vez que nós conseguimos fazer efetivamente o evento, o prefeito não compareceu, apareceu o seu genro, o Antônio Miguel, que apareceu lá, com o seu jeito populista, mas apareceu, é muito gentil, embora populista, mas muito gentil, muito ansioso, apareceu lá, fazendo a boa política da boa vizinhança, mas isso me causa uma superfação e uma certa estranheza, que nos eventos trentinos, o nobre prefeito, ele é fiel em comparecer, né, ele comparece fielmente em todos os eventos trentinos, dando todo o apoio, todo o amparo necessário, né, todo o respaldo que o pessoal da organização do evento trentino necessita para fazer. Enquanto nós, que somos miúdos, precisamos de muito pouco e pedimos muito pouco desse apoio, nos é negado, nos é subtraído esse direito. E eu, enquanto morador de Orfino, estiver em Orfino, eu vou expor as minhas ideias, eu vou ser um crítico, seja de qualquer que seja o executivo ou o legislador, hoje, infelizmente, nós temos um legislador negro, mas que não sabe nada com coisa alguma, isso é culpa dele, isso é falta de instrução, né, eu bato a máxima vênia ao eleitorado dele, mas é uma pura falta de instrução, né, porque não foi feito nada, né, ele simplesmente é um boneco de ventríaco na mão do prefeito e, em função disso, nós não temos nenhum tipo de política substantiva acerca dessa matéria. E nós ficamos sempre a ver navios, sempre no segundo plano, sempre as sombras, né, ficamos sempre no ostracismo, como nos peratos, como criatura das sombras, num puro regime de distanciamento. Mesmo que o prefeito fale que não é bem por aí, mas eu queria que ele falasse comigo algum dia de público, para debater algumas ideias a respeito disso, mas ele não sustentaria cinco minutos de debate. Ele não tem arrumação intrapromossomial específica para debater a matéria comigo por cinco minutos. Nenhum, ele nem muito nem do secretário de cultura, que não sabe nada e não fez nada de coisa alguma. Isso porque ele é do celeiro, do berço da cultura, né, ele é do Rio de Janeiro, é do berço da cultura. E não tem condição, assim, tem hora que cansa debater em terra o frio. Mas quem sabe, né, num futuro momento, né, as eleições que se aviziam, né, nós tenhamos alguém com a mente mais aberta, disposta, disposto ou disposta, né, a debater ideias, a trocar ideias e a fazer políticas afirmativas, substantivas, para todos os viés da cultura ourofinense, que merecem ser enaltecidas. Estamos conversando com o João Paulo dos Santos e eu gostaria que você pudesse também opinar em relação a um ponto que é bastante comum, aceitar ou não piadas de conteúdo racista. Eu acho, isso, eu particularmente, eu não costumo lidar muito bem com isso. Isso é típico do meu, isso é típico da minha personalidade, isso é típico do meu eu, eu não costumo lidar muito bem com isso. Eu acho que, se eu me chamo João Paulo dos Santos, por que eu agiria de contatoar com um apelido, com um chamariz pejorativo, com a ideia de um apelido em deprimento da pessoa, eu acho que não é agradável, é extremamente deselegante. Eu acho que a pessoa se nomear com algum apelido ou outro, isso vai muito da aceitação individual de cada um. Mas, eu particularmente, apelidos pejorativos relacionados a racismo, a cor de pele, orientação sexual, esse tipo de coisa, para mim, é abominável, eu não aceito isso. Finalizando então, João Paulo, onde começa a liberdade e a igualdade das pessoas? A liberdade, ela é uma planta muito frágil, ela precisa ser cultivada, ela precisa ser regada e a gente precisa construir essa liberdade nos empolgando, nos empolgando com respeito, não com guerras, não com bris, batendo pé, fazendo birra. Quando eu falo a respeito da questão do existivo municipal, eu proponho mostrar projetos, eu proponho mostrar ideias, expor ideias. E a questão da liberdade, ela parte dessa premissa, ela parte exatamente dessa premissa. A liberdade, a liberdade, ela é construída. A liberdade, ela foi construída, principalmente no tocante aos negros. Ela foi construída lá em 13 de maio de 1888. Infelizmente, a nossa, ela foi com muito sangue. Mas hoje, livres, né, podendo circular livremente em todos os cantos do município e do país, hoje a gente ainda sofre com algumas imposições, mas a nossa liberdade, ela deve ser cultivada e mostrada com boa educação, mostrada com muita boa relação. dependendo do meio, se for um meio acadêmico mostrado com conhecimento, mostrado com leveza, arrebatendo críticas de maneira suave, né, sem... Porque ele não se toca a tambor para maluco pensar, né, Cláudio? Como a pessoa vem com os olhos vermelhos, cheio de raiva, com ofensas, que se afasta, dá um passo atrás e recua, porque a liberdade não vai tocar tambor para maluco dançar. Então a liberdade é uma planta frágica, deve ser cultivada da melhor forma possível, se posicionando de maneira firme sempre, mas com cautela, com tranquilidade, com paz, com serenidade, né, é dessa maneira que eu vejo. Liberdade, liberdade Abre as asas sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Tem um samba, Que foi gravado pelo Jorge Aragão, que ele fala que preto de alma branca não é sinônimo de dignidade. Então é um entendimento errado das pessoas também. Com certeza, é comum alguns brancos dizerem Ah, esse preto é um preto de alma branca. Isso é ridículo. Como assim um preto de alma branca? Não quer dizer que a alma do branco é melhor do que é de preto? Como assim? Eu fico... É o que eu chamo da pura abstração intelectual. Uma pura abstração intelectual. E as pessoas precisam entender mesmo da história, Cláudio, porque vale lembrar que o primeiro grande império, né, a primeira grande nação de império mundial era na África, foi o Egito. Então, o reino da rainha de Sabá, que ajudou a construir o reinado de Salomão, era na África. Então é importante que as pessoas se entendam, conheçam a sua origem, saibam a história de fato, saibam da história real, né, até para evitar esse tipo de... E tudo bem, essas piadas, essas besteiras, né, pretos de alma branca. Será que o problema da negritude não foi a influência do homem branco, que foi até a África, que levou todo tipo de doença? Levou AIDS, levou ebola, trouxe negros, dirigindo de Acre, para a América e para outros cantos do Brasil? Será que não foi esse o problema? Será que não foi o problema dos negros? Não foi a vinda dos europeus do Brasil arrastando esses negros para cá e chancelados pela igreja católica? Não há toda ideia de catequizar esses negros? Será que não foi esse o problema? Então é importante saber das histórias, conhecer o mundo da história, para não ficar refletindo bobagem, falando besteira. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego, negro é a raiz da liberdade. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego. Negro é a raiz da liberdade, negro é uma cor de respeito, negro é inspiração, negro é silêncio, é luto, negro é a solidão, negro que já foi escravo. Um sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade, negro sem emprego, fica sem sossego, negro é a raiz da liberdade. Então conversamos com o João Paulo dos Santos, hoje dia da consciência negra, aqui no programa Espaço Livre. João Paulo, muito obrigado aí, sucesso no seu trabalho, sucesso também nessa missão sua de transmitir a palavra, de buscar também a igualdade e os direitos de toda a comunidade. Eu agradeço a oportunidade de ter aberto os microfones da Difusora, para a gente estar colocando e pontuando esses pontos importantes sobre o dia da consciência negra. E nós acabamos de entrevistar João Paulo dos Santos sobre o dia da consciência negra. O Espaço Livre termina aqui, a seguir na Difusora, você acompanha o Rádio Serviço. Uma boa tarde.